Boa noite, Igor, Onofre, amigos da TV Cidade Verde e da Band FM. Dando seguimento a esta pequena série de comentários sobre as nossas cidades, lembrando que teremos eleições municipais este ano e esperamos que, para além do embate político-eleitoral, possamos acompanhar um debate propositivo que pense o desenvolvimento das nossas cidades em todos os seus aspectos. Quero destacar no comentário de hoje a mobilidade urbana, que é um tema que merece nossa atenção redobrada, tanto para as grandes cidades quanto para as cidades menores, que ainda não possuem um sistema de transporte público. Uma cidade em crescimento, como a nossa capital, enfrenta desafios diários para manter-se em movimento. E cá, entre nós, o trânsito de Cuiabá já viu dias melhores. Mas vamos além do problema, vamos às soluções. Transporte público eficiente não é luxo, é necessidade. Seja em Cuiabá, seja em Chapada dos Guimarães, em Lucas do Rio Verde, Nova Mutu ou Guilhatinga, precisamos de transporte público que seja confortável e que realmente conecte a cidade, permitindo a quem mora num bairro distante do centro, num distrito ou na zona rural, possa se deslocar para o trabalho, para receber atendimento de serviços públicos ou até mesmo para o lazer. As cidades grandes, como Cuiabá, assim como as pequenas cidades, precisam ser pensadas sob a ótica da mobilidade. A integração com outros modais, como bicicletas e até mesmo o transporte por aplicativo, pode ser a chave para um sistema mais fluido. E as ciclovias? As ciclovias em cidades de calor, como as nossas, são desafios, mas também oportunidades. Imagine Cuiabá, nossa maior cidade, com uma rede de ciclovias que permita o deslocamento seguro e agradável. Uma cidade mais limpa, mais saudável, mais humana. Investir em mobilidade é investir no direito de ir e vir de cada um dos cidadãos. É uma questão de respeito a quem habita a cidade e a própria cidade. Boa noite a todos e até amanhã, dando seguimento a esses comentários sobre a nossa cidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.